Agora, na Rádio Pagu, Poetando, quando a rádio toca poesia. Olá, ouvintes da Rádio Pagu. Hoje aqui no Poetando, o advogado, escritor e dramaturgo paulista Oswaldo de Andrade. Nascido em 1890, foi uma das personalidades mais polêmicas do modernismo. Era irônico e gozador, e teve uma vida atribulada. Foi militante político e idealizador dos principais manifestos modernistas. Ao lado da pintora Anitta Mafaldi, do escritor Mário de Andrade e de outros intelectuais, organizou a primeira semana de arte moderna em 1922. O poema que ouviremos a seguir, Soidão, na voz de Arnaldo Antunes, nos traz certa melancolia atravessada pela solidão. Chove chuva choverando que a cidade de meu bem está se toda se lavando. Senhor, que eu não fique nunca como esse velho inglês aí do lado, que dorme numa cadeira, à espera de visitas que não vêm. Chove chuva choverando que o jardim de meu bem está se todo se enfeitando. A chuva cai, cai de bruxos. A magnólia abre o para-chuva, para-sol da cidade de Mário de Andrade. A chuva cai, escorre das goteiras de domingo. Chove chuva choverando que a casa de meu bem está se toda se molhando. Anoitece sobre os jardins, jardim da luz, jardim da praça da república, jardins das platibandas. Noite, noite de hotel. Só de chuva choverando.